Aí gente, o rio de Apinhara, é isso? Como é que tá? Ponto e outro. Aí Edinho, o rio, cheio. Ponto e outro aí. Todo mundo olhando aí. Vendo aí Ed? Como é que tá aí as coisas? A ponte em cima, vou te mostrar agora. Vendo que perdeu a brusa, já tá com o lado. Aí Edinho, aponte isso aí, Edinho. Tá aí as coisas aí. Ponto e outro aí. Ó pro lado, só passa de cano aqui. Porra linda aí, Edinho. Aí ó, não foi cedo. Dá uma chaginha, ó. O rio aí, ó. Tô aqui. O nosso rio de Apinhara, é isso aqui, ó. Não foi cedo, olha a enchente aqui, ó. Tá na ponte e outro, só passa de cano. Não foi cedo, tá. Tem um parte de cano lá. Tá na ponte, ó. Tá na mão. Tá na ponte. Tchau, tá na ponte. No, até na ponte, ó. Tá na ponte. Tá na ponte. Vou pinhar a ponte, ó. Tá na ponte e ao paris, ó. Tchau, tá na ponte.